Boa tarde a todos e a todas, deputados e colaboradores de sociedade civil presente aqui na casa. Presidente, eu venho chamar a atenção de uma agenda muito importante e causa dita como minha prioridade de trabalho durante esse mandato, que é o combate ao abuso infantil. A agenda de segurança pública do Estado de São Paulo precisa tratar o combate ao abuso infantil como uma prioridade, e prioridade zero, na minha opinião, e o que couber a mim, não vou medir esforços para chamar a atenção de todos os entes públicos, privados, sociedade e terceiro setor, para que a criança seja nossa principal atenção quando a gente fala sobre abuso infantil. Eu estou aqui com uma matéria na minha mão, que foi publicada no dia 12 de fevereiro, pelo jornal El País, dizendo que no Capão Redondo as crianças têm 86 vezes mais risco de sofrerem abuso do que qualquer outro distrito da cidade e do Estado de São Paulo. E eu quero associar esse indicador, que é um indicador que foi publicado pelo mapa da desigualdade da primeira infância, responsável por ele, a Rede Nossa São Paulo, essa segunda matéria, publicada no dia 13 de fevereiro pelo Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, com dados do DISC-100, que é o DISC-100, que é o DISC-DENÚNCIA para casos de abuso infantil. Eu vou cantar, gritar, dançar esse telefone para os quatro cantos, porque o dado registrado no ano de 2018, no relatório do DISC-100, é de um aumento superior a mais de 30% das denúncias de abuso infantil no período de festas do Carnaval. Assim como em qualquer outra festa popular, grandes aglomerações exigem da segurança pública maior atenção, exercício e esforço redobrado. Acontece que quando a gente fala sobre crianças em espaço de ajuntamentos para festas populares, a gente precisa muitas mais vezes alertar para o fato de que qualquer que seja a situação que qualquer um de nós presencie em espaço público sobre crianças em situação de abuso serem denunciadas. E o DISC-100, nesse momento, é uma ferramenta muito importante. É inaceitável, é inconcebível que a gente viva numa sociedade com toda a modernidade que a gente prega e vive com tecnologia, com criação de novos empregos e outros tipos de exercício de profissão, a gente admitir ainda esse tipo de prática desumana na nossa sociedade. É difícil falar, porque eu teria inúmeros exemplos aqui sobre situação de crianças que foram vítimas de abuso, e que quando a gente vê uma manchete, a gente vê um vídeo, a gente vê um post na internet, ou a gente escuta alguém falar sobre o assunto, o ouvido dói, o coração aperta. Sim, porque é a maior crueldade que qualquer ser humano pode cometer, abusar um vulnerável. Então, fica aqui o meu alerta à Secretaria de Estado de Segurança do Estado de São Paulo, principalmente pela agenda do carnaval que acontece, e com números que são espantosos nesse ano, que economicamente são aplaudidos, mas fica o alerta de que as consequências da ausência de uma segurança pública bem organizada na rua, pode repetir o aumento desse dado já registrado pelo Disque 100, sobre situações de abuso infantil, devido festividades e ajuntamentos de pessoas nas ruas. Eu quero pedir para que as organizações da sociedade civil, que estão com as suas campanhas, folhetos informativos, adesivos, todo tipo de pulseira ou alerta para compartilhar ainda mais essa ferramenta para que as pessoas possam se mobilizar e denunciar, porque eu diria que talvez esse dado é ainda bem maior. Só que o fato de a gente ter uma cultura pobre de denúncia no país, a gente ainda não consegue enxergar a real situação de abuso em que as nossas crianças estão vulneráveis, e depende só da gente fazer com que esse número seja real e que a pressão social e política para que políticas públicas de fato funcionem e a gente erradique todo tipo de abuso infantil aconteça e a gente viva numa sociedade mais justa e onde a criança de fato pode crescer com a garantia de toda a segurança que já lhe é assegurada desde o seu nascimento.